Não faz mal se eu esperar um tempo O que custa esperar um momento Pra quem já te esperou a vida inteira Uma semana um mês é muito pouco E não vou ligar pros pensamentos dos outros Isso é bobeira Desde criança imagino o seu lindo rosto Tenho um caderno de desenho que fiz pra você E hoje penso no seu beijo qual será o gosto Sei que é doce e sensual como você Ainda bem chegou o momento, a hora é agora Preparei o essencial para o nosso prazer Mas eu só penso no seu beijo, vem e não demora Sei que é doce e sensual como você Doce e sensual, provei e comprovei Que seu beijo é surreal Sei que vai ser melhor se a gente apagar a luz Pra ficar melhor o nosso amor Melhor o nosso amor Te falo na moral Sempre pedi adeus pra nunca ter um final E se acabar um dia não sei o que vou fazer Nem sei se vou viver Nem sei se vou viver sem você Doce e sensual Desde criança imagino o seu lindo rosto Tenho um caderno de desenho que fiz pra você E hoje penso no seu beijo qual será o gosto Sei que é doce e sensual como você Ainda bem chegou o momento, a hora é agora Preparei o essencial para o nosso prazer Mas eu só penso no seu beijo, vem e não demora Sei que é doce e sensual como você Doce e sensual Provei e comprovei que seu beijo é surreal Sei que vai ser melhor se a gente apagar a luz Pra ficar melhor o nosso amor Melhor o nosso amor Te falo na moral Sempre pedi adeus pra nunca ter um final E se acabar um dia não sei o que vou fazer Nem sei se vou viver Nem sei se vou viver sem você Doce e sensual Doce e sensual Provei e comprovei que seu beijo é surreal Sei que vai ser melhor se a gente apagar a luz Pra ficar melhor o nosso amor Muito melhor o nosso amor Te falo na moral Sempre pedi adeus pra nunca ter um final E se acabar um dia não sei o que vou fazer Nem sei se vou viver Nem sei se vou viver sem você Doce e sensual 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 Doce e sensual